Vamos falar sobre o César e Franca Basquetebol, que também às 8h30 da noite entra em quadro. A gente tem imagens aí do último jogo do César e Franca jogando em seus domínios pelo NBB. Nessa ocasião venceu no Pato Basquete e hoje o César e Franca Basquete pega o Corinthians com direito a homenagem a Dexter Charles, que está aqui em Franca. Esse foi o furdunço da semana, esse grande norte-americano que deixou, aqui ó, imagens pra você no JR23, deixou a sua marca na história do basquetebol francano. Olha essa cravada, cara. Isso aí, ó, me lembra aquela jogada do Capetinha, como é que é chamado? Edilson. Edilson contra o Palmeiras jogando pelo Corinthians no Campeonato Paulista de 99 na final, provocando o time adversário, né? Nessa época aí o Dexter era um provocador na arte. Também foi um jogador que brigava muito dentro de quadra, teve também um quebra-pau de cantesco com o Darma numa partida, burro pra cá, burro pra lá, jogador desclassificado, mas era um guerreiro dentro de quadra, um dos maiores atletas do basquetebol da história do Brasil. Quem jogou aqui sabe que ele realmente fez a diferença, era um jogador acima da média, viu Samuel Sintra? Pois é, um dos grandes ídolos de homenagem justíssima, né? É, parabéns à equipe, à diretoria do César e Franca Basquetebol, por brindar, né? Tanto à torcida e homenagear um atleta, um profissional, um ser humano incrível, Dexter Charles, portanto, in the house, hoje no Pedro Cão, pra homenagens incríveis junto ao César e Franca Basquetebol, o Franca Basquete, que tem uma tradição realmente maravilhosa e tem que fazer jus a esses grandes nomes que fizeram história na sua trajetória de mais de 60 anos. Parabéns, Dexter Charles, parabéns, César e Franca Basquetebol, Samuel Sintra. Pois é, e amanhã a gente fala tudo sobre como foi o jogo Corinthians e César e Franca pelo NBB.